Me dá que o delegado André Veloso, ele está comigo aqui, quando o Tayron me passou essa informação, delegado, eu até fiquei assim, o coração dele chega dói, chega dói. O delegado André Veloso vai trazer informação pra gente, porque além de espancar a mulher, esse homem, nossa, a gente até arrepia aqui, né? O delegado é verdade que ele chegou a quebrar os dentes do filhinho de 5 anos? Sim, é... Conforme consta na enquete, né, pelo depoimento da vítima, e até por ele mesmo que assumiu que lesionou a criança, a criança, ao ver a mãe sendo agredida pelo pai, ela intercedeu, né, e entrou no meio da confusão. Momento que, segundo a vítima, ele teria dado um soco na boca da criança, causando trauma bucal no menino. O que aconteceu? Qual foi o trabalho da polícia em relação a esse caso, delegado? O que me aconteceu no dia de ontem, por volta das 17 horas, e a vítima, após ter sido agredida, ela e o filho, procurou a delegacia de polícia civil aqui de Iguató. E a polícia civil tem, por prática, da prioridade máxima em casos de violência doméstica contra a mulher. Imediatamente foi destacado a equipe policial e saiu de diligência da rua e conseguiu capturar o suposto autor nas imediações da residência dele e, após a prisão, foram submetidas as vítimas a relatórios médicos que constataram as lesões. Então, foi labrado o alto de prisão flagrante dele pela lesão corporal no âmbito da violência doméstica, combinado com a lei marido da meia, e pelo crime de dano, tendo em vista que ele também quebrou o celular da vítima. Ele já tinha antecedentes? Essa mulher já tinha pedido alguma medida contra ele? Não, ele não tinha antecedentes criminais e ela também não tinha procurado nenhuma outra vez a delegacia da polícia civil para narrar os fatos. Todavia, devido às gravidades das ações que a vítima contou para a polícia, a gente deu essa prioridade e conseguiu fazer a captura do suposto autor. Segundo a vítima, a motivação da briga é porque ela chegou do trabalho com enxaquecas e ele queria ter relações sexuais com ela. Como ela se ligou a ter, ele ficou enfurecido e começou a agredir a vítima. Agora, essa criança como é que está, delegado? Pois é, a criança foi encaminhada para a família da mãe, né? A mãe foi... ela saiu da casa, que era um casal, ela optou por isso, né? Ela tinha a possibilidade de ficar lá e ficou na casa dos familiares dela e levou a criança consigo. A criança passou pelo hospital, teve os primeiros atendimentos médicos e a gente representou também pelas medidas protetivas de urgência em favor ao autor. Delegado, eu quero agradecer a sua participação aqui. E eu só queria, delegado, tipo assim, apesar de tanta gravidade, de ser um caso que a gente fica até... mas que mexe com os sentimentos da gente de um jeito complicado. Gente, apesar dessas tragédias, a sociedade não é toda má. Tem muita gente boa, tem muita gente do bem, mas, infelizmente, esses demônios aparecem na sociedade, mas, graças a Deus, tem a polícia, tem o judiciário. E você, mulher, não deixe de pedir ajuda, né, delegado? Porque, às vezes, chegou a esse ponto, mas essa mulher já poderia ter pedido ajuda lá atrás, né? Com certeza. Esses casos extremos, eles não acontecem do dia para a noite. É usual que as pessoas caem nessa agressividade contra a mulher, né? E sempre que ela puder procurar para esse civil, como eu disse, a gente tem a orientação de dar prioridade máxima para casos que a mulher é vítima de violência doméstica. Delegado, muito obrigado aqui por nos atender. Um bom final de semana, bom trabalho para o senhor, delegado. Obrigado. O que eu sinto é que a gente está passando por um momento, parece que está todo mundo em guerra. Gente, independente de religião, independente do seu credo, um dia nós vamos prestar conta com Deus. Independente do credo, seja católico, espírito, evangélico, independente da sua denominação, um dia nós vamos prestar conta com Deus. Será que não está na hora de a gente dar uma repensada nos nossos atos? Porque está difícil, né? Está difícil.